Salve galera, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, gente Vamos sair, eu na Bahia, descarregamos, descarregamos e estamos voltando pra casa Vem devagar nos vídeos, né galera, eita É que aqui é uma rota só, gente, tá rumo fazer vídeo muito repetido Mas vamos fazer vídeo, vamos fazer, o negócio é fazer uns vídeos Tá bom? Tanto aqui, vou convidar vocês aí pra nós atravessar aí a cidade do Vitória da Conquista E vou filmar pra vocês verem como é que fica, hein A passagem aí pra cidade do Vitória da Conquista, na Bahia Eita nóis Aí estamos aqui, né galera, colorando o carrão aí Pra ver se nós chegamos em casa aí a semana que vem Eita nóis, viu Deste jeito, galerinha Ah, detalhe, viu galera, nós estamos aí, vamos ver se Se der certo chegar em casa, vamos fazer aqui no sorteio das miniaturas Miniatura que faltava fazer já chegou Eu acho que aí nós vamos dar um jeito de fazer o sorteio das miniaturas lá e Encerrar pro definitivo aquela, aquela rita, tá bom gente? Tá aí pra fazer uma live lá por casa ali e fazer isso aí Vamos ver se eu consegui fazer já agora antes de chegar em casa essa viagem Tá bom galerinha? É isso aí gente, então bora de carona comigo, hein Vamos aí encarar aí a travessia da cidade do Vitória da Conquista Eita nóis É desse jeito galera Tá bom pessoal, vem comigo então, bora Pois é galera, então vamos nessa caroninha, vamos lá galera Estamos enxergando a longe aí parte do Vitória da Conquista É, vamos chegar aí e fazer os contornos Deste jeito, estamos aí na BR-116 Mais conhecida como Rio Bahia Acelerando aí em busca do Paranazão galera Nós estamos carregados ali pra São José dos Pinhais É, do lado de casa, é nóis Fazer o descarrego por ali na terça Se Deus quiser e porque tem a data de sossego Até sabe não iniciar outra se Deus quiser Eita nóis A cidade do Vitória da Conquista Vamos que vamos galera Deu secão por aqui Mandei dar uma lavada no Fênix Porque a gente tava suja demais Senhora Vou jogar uma aguinha no garoto Pra ficar mais limpo BR-116, quilômetro 808 Eita Eu tô no gripão gente Nossa senhora Peguei as chuvaradas lá no sul Vim gripado Aí chegou aqui Peguei aquele calorão horrível Aí aquele pé ficou Fui pior ainda Agora tô botando normal Já tô com os remédios Xerope A gente vai dar uma tosse velha seca Que Deus do céu Só por Deus Vou ficar bom Se Deus quiser Olha só Esse condomínio aqui galera A esquerda do Rio Olha só que chão de bola Olha que não é legal Olha o pulso aí do cara Tá fazendo ali Bem estilo europeu Muito chique né Esse condomínio Tô topo Essa entrada deles aí Ficou muito bacana mesmo Só tem casão lá dentro O casão não é boa Só a galera dá dinheiro mesmo A Librelato Estamos aí galera Se aproximando aí Do tal do Vitória e da Conquista Antigamente aqui a BR Era uma reta só Vapo Saia lá na frente Aí fizeram os rodoanel aí Tanto dá pra fazer pra esquerda Pra direita Tudo faz Eu faço sempre o caminho Eu faço o caminho na rota Na roça aí Que é na esquerda Que é trono pra direita Eu não gosto muito não É o tal do Vitória e da Conquista Tem muita coisa pra conquista aqui Mas todas as empresas Trabalham com a Bahia Que traz mercadoria pra conquista Olha as tosse Olha as tosse Olha as tosse Olha as tosse véia seca A gente sarar logo Ficar sarado Olha o meteo Arr... Tem uns... O pessoal que mexe nas lavouras aqui, ó Olha só que legal Não deu de pegar direitinho, mas não quis tirar o celular do suporte Então o pessoal mexe aí com... Aí a face, a cebolinha... Nossa, é muito top É muito bacana mesmo Bacana, chique bacanizado E aí 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 Já estamos aí, a nossa direita era Tecmar Os caras aí estavam saindo de Tecmar É aqui que nem diz o outro, só sabe Sabe, sabe, sabe Estreita industrial Essa tosse seca é horrível Uma tosse seca, seca, seca Autoposto, óbvio, zonoriz Autoposto Macalmense, seis Que menção, óbvio E sobe, galera E sobe Ah, já sei, velvói Ó, quem quiser vir aqui pra sair lá em Lá em Montesclavo dá pra entrar aqui também Eu entro aqui no Sítio Brasília, Goiânia, Najé, vai embora É... Vai além do mato, pro mato, porteirinha, janaúba, janaúba moniscado e acelera Eu gostava de andar aí dentro Eu gostava de andar aí dentro, a estradeira boa, hein Eu trabalhava com o Fernando, que arregava pipinho, que arregava os negócios, ele era bem boa de andar aí E aí é a nossa deixa Será Brasil e o que lá? Olha lá, nos projetos aqui lá, ó, os 103.5 aí, 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 aí Nossa, tem um, aqui, aí, 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 aí Nossa, tem um, aqui, aí, 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 aí Nossa, tem um, aqui Nossa, tem um, aqui, aí 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 Nossa, tem um, aqui, aí, aí É a vitória da conquista, pessoal Fica aí atrás desse morro aí, a nossa direita Já mostro pra vocês, né, pra estampar ali em cima da minha cidade já Muito, muito chique Muito, muito chique A vitória da conquista na Bahia É a vitória Também é uma cidade grande, vitória da conquista Grandi, grandi, grandi A vitória da conquista na Bahia Passar o tatu Aí, galera, a vitória da conquista na Bahia É a vitória da conquista na Bahia É a vitória da conquista na Bahia E a vitória da conquista na Bahia da conquista na Bahia Bem grandinha Subimos, subimos, agora vencemos, vencemos Umas casas, papai, o ferro Desculpa, gente Umas casas, um troço na garganta do site Doideira É a vitória da conquista na Bahia da conquista na Bahia É a vitória da conquista na Bahia da conquista na Bahia da conquista na Bahia da conquista na Bahia Vai vendo, galera É a vitória da conquista na Bahia 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 da É um anel de arido, uma alta redonda E este jeito é só Lá de cá temos a outra parte da cidade que dá acessos, a gente vai ter acesso para Nielos, Tabula... E a Luchinho. O motor que está com pressa O motor que está com pressa Com pressa Com a multidão Essa pressa toda Joguei logo para o acostamento Mas sabe Para passar as lombadas Assim eu tenho medo demais da conta Tiro o pé e vou para o acostamento Se pega uma merda Está fora Aí a nossa esquerda Aí que eu descarrego Quando veio do sul PSL Vamos ao Tchau O Zad e Tazuipi É grande essa bicha Vai ser bacana esse lugar Então esse tal da liberdade tem uma van Vitória da conquista É um rodamel ainda Ainda não saímos da BR 116 Imaginando como seria esse trânsito todo Bastante bem na cidade que nem era uma vez Já era meio embaçado Ainda não saímos Dá acesso aos mercadão Tá saindo a vida, tacadão daqui parece que pegou fogo o negócio, não lembro o que que foi Tá meio desativado por enquanto Tacadão, tá acabando ficando a BR-116 Aí galera, esse aqui é o acesco, dá acesso pra Itabuna, Iliel, Itapitinha, Itambé, tudo aí Você pega aí, faz o contorno aí, acelera à esquerda aí Entra à direita, vai ali, contorna, atravessa aqui da esquerda Até a Serra do Marçal aqui Essa aqui é feia danada Nossa, caminha tenebrosa A sábua vazia de caminhão aí, vai ser mais cheia e notava o caminhão A canista sai 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 Vai sair lá onde nós entramos Ele faz um círculo de volta Nós vamos sair ali Para da conquista Desculpa aí galera Vamos lá 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 Vamos lá